Música Aqui estou, meu irmão, minha irmã. Vim até a evangelizar e desde aqui vou para muitas casas por este Brasil afora para partilhar a leitura orante deste trigésimo domingo do tempo comum. O evangelho deste domingo é Marcos 10, 46 a 52. Como sempre, a parte primeira é para explicar, as outras para orar, a outra para orar. Música Vamos, pois, a leitura de Marcos. Vou repetir Marcos 10, 46 a 52. Trigésimo domingo do tempo comum, este domingo, 24 de outubro. Chegaram a Jericó. Ao sair de Jericó, com seus discípulos e grande multidão, estava sentado à beira do caminho, mendigando o cego Bartimeu, filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, que passava, começou a gritar, Filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, gritava mais ainda, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Detendo-se, Jesus disse, Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe, Coragem, ele te chama, levanta-te. Deixando-o, o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então, Jesus lhe disse, Que queres que eu te faça? O cego respondeu, Rabune, que eu possa ver novamente. Jesus lhe disse, Vai, tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e o seguia pelo caminho. É esse o evangelho deste trigésimo domingo do tempo comum, 24 de outubro. Vamos lá. Chegaram a Jericó. Parece uma mera informação geográfica. Partiu de Cafarnaum. Passou por vários lugares. Chegou a Jericó. O caminho a Jerusalém. Uma informação? Aparentemente é uma informação. Mas o evangelista vai ir bem além do informe. O que ele pretende? Se você lembra, meu irmão, minha irmã, Já foi repetido em outros domingos e explicado o caminho para Jerusalém. Lucas até diz, Tomou decididamente o caminho para Jerusalém. Mateus e Marcos, ou Marcos e Mateus, porque Marcos escreveu por primeiro, informam que estão a caminho para Jerusalém, estando em viagem. Vez por outra aparece uma informação desse tipo. Chegaram a Jericó. Ir para Jerusalém. Não irá lá apenas para um processo e pronto. Vai a Jerusalém testemunhar. Testemunhar até para quem condena o Senhor, testemunhar o amor do Pai. É neste caminho que chegaram a Jericó. Jericó é uma cidade bem próxima, dois quilômetros do Mar Morto. Quente, extremamente quente. Quatrocentos e tantos metros abaixo do nível do mar. Assim também o Mar Morto. Vinte e cinco quilômetros de Jerusalém. Uma subida extremamente em Grené. O caminho para Jerusalém, o caminho da cruz, é muito exigente. Jericó é o ponto que marcou a primeira cidade conquistada na Páscoa do Antigo Testamento. A nova Páscoa começa em Jericó, de certa forma. No Antigo Testamento, Jericó foi um lugar estratégico. Agora também é um ponto de partida decisivo. Chegaram a Jericó e, ao sair de Jericó, seus discípulos e grande multidão seguiam e encontraram o cego. Jericó, chegaram em Jericó ao sair de Jericó. Não fez nada lá. Só ponto de chegada e ponto de partida. Começa a subida difícil para Jerusalém. A beira do caminho mendigando um cego Bartimeu, filho de Timeu. Bar, filho, Timeu, honra, consolação. Um ou outro, segundo a origem aramaica do termo, a beira do caminho cego. Ele não pode seguir. É cego. Não consegue ver. Não pode ir para Jerusalém. Não pode participar da Páscoa do Senhor Jesus. Não é capaz. É mendigo e é cego. De participar também da sua vitória e da sua ressurreição. Quando ouviu que era Jesus que passava, começou a gritar Filho de Davi. Aquela concepção honesta, mas imprecisa. Filho de Davi. Davi fora um rei do, no Antigo Testamento. Um grande conquistador. Um homem de muitas habilidades no comando dos soldados e das guerras. Vencedor, portanto, mediante a lança e a soldadesca. Filho de Davi. É como se Jesus fosse filho de um homem de muito poder, de um grande general que interpretava as conquistas do povo, de Deus segundo critérios de habilidades de força. E Jesus não se apresentou como forte e poderoso. É alguém que está pedindo a um grande poderoso que tivesse compaixão, que usasse o seu poder. Mas o poder de Jesus não é de um general e nem de um militar e nem de um rei. Eis a imprecisão. Tem compaixão de mim e muitos o repreendiam para que se calasse. E ele mais ainda tem compaixão insistente na sua dor, no seu desespero, na sua cegueira, uma vida sem rumo. O cego não sabe para onde vai. Estamos naquele tempo. Não sabe quais objetivos buscar. A cegueira lhe impede de percorrer seu próprio caminho e construir a sua própria história. Muitos repreendiam. Jesus, ouvindo, detendo-se, pediu que o chamassem. Poderia até o Senhor ir até ele? e chamem. Se o cego quer mesmo seguir Jesus, vai até ele até mesmo com sua cegueira. Nenhum limite humano pode impedir de que quem deseja aceda a seu Senhor. Observemos a resposta. O que queres? e ele, Senhor, que eu veja novamente. Rabuni, assim chamou, quer dizer em aramaico, mestre, ainda é impreciso o nosso cego. Mestre é um homem de autoridade, de sabedoria, de projeção, como se fosse capaz de discernir a verdade por força de sua alta inteligência. Que eu veja novamente. Por que ver novamente? Então ele já fora, tivera olhos para ver. Não era cego, o que pretende o evangelista, que o leitor compreenda que a busca de poder e de grandeza que havia cegado aquele homem a busca de poder e grandeza pode desviar ou impedir de seguir o Senhor. Que eu possa ver. Novamente, era alguém cegado por alguma falsa verdade que o impedia de contemplar aquela verdade que construía a própria identidade pessoal do discípulo. O olho é símbolo da inteligência. Sem olhos está a indicar que sua inteligência fora, estava intoxicada por falsas luzes e falsos objetivos. Deus, então, tua fé te salvou. Fé não necessariamente foi o Senhor mediante um poder miraculoso, mas alguém que passou a ver sentido na vida e seguia o Senhor no caminho. Qual era o caminho? está a 25 quilômetros de Jerusalém, desde Cafarnaum até Jericó, 100 quilômetros, 25, os últimos 25, subida difícil, mas o cego vê, pode seguir e vai com ele até Jerusalém participar da vitória de Jesus. Antes estava cegado por suas próprias ambições. Agora vê. E por que vê? pode seguir. Música 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 Querido irmão, querida irmã, vamos a segunda parte da nossa leitura orante desse trigésimo domingo, Marcos 10, 46 a 52. Música Primeiro, antes de tudo, recolhamos-nos. os olhos fechados, os olhos fechados ajudam-nos a olhar para dentro de nós. Vamos respirar com serenidade, controlando o ar que acolhemos como dom, que atravessam as nossas vias aéreas e como e tão gratuito quanto é o ar, tanto assim é a vida que Deus nos quer oferecer, quer nos gratificar. Assim como o corpo sem o ar não vive, será assim a nossa capacidade de amar. Então, comecemos pelo ar. Respire lentamente, uma vez, outra vez, e agora tente sentir o coração abater no seu peito. já na vida intrauterina ele batia, pulsava e nunca parou. Nenhum instante da nossa existência ele parou. É uma maravilha da vida e da gratuidade da vida que o Senhor Deus nos premiou porque nos ama. sinta o coração a pulsar. Concentre-se aí. E agora vamos juntos orar. Essa motivação parte da nossa inteligência e da nossa liberdade. Decidimos orar. Queremos fazê-lo. Vamos falar a Deus. Vamos falar ao Pai. a Ele vamos pedir que nos conceda o Seu Espírito para orar, para rezar segundo a Sua verdade, não segundo as nossas conveniências. Vinde, Espírito Santo, faze-nos ricos da Vossa presença, faze-nos dóceis à Vossa graça, sois a ternura de Deus, faze-nos sensíveis aos encantos do Pai e do Filho. Fazei-nos sábios para acolher a Palavra e pronunciar-nos a partir da Palavra de Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos agora entrar no texto, já ouvi esta expressão, vamos entrar no Evangelho lido, criando imagens, aquelas cenas, os movimentos, palavras e gestos. Chegaram a Jericó. Tente imaginar, naquela época, teria umas 500 pessoas, casas em pedra, o mar morto lá próximo, dá até para ver o mar, é um lago, na realidade, não é um mar, vento quente, talvez parem em um, havia uma figueira frondosa no centro da cidade, daquela vila, melhor, quem sabe tenham se hidratado, o Senhor, os discípulos, muita sede, região seca, muita água. Algumas horas depois, eles tomam o caminho de Jerusalém, saem lá pelo outro lado, imagine saindo, e um cego, Jesus, filho de Davi. não há outros rumores, talvez ouça na tela na cidadezinha, ele grita com grande força, filho de Davi, tem compaixão, é cego, cego dos olhos, mendigo, quem sabe alguma cestinha para algum donativo, precisa. É bem possível que ao gritar também chore, porque a cegueira impede a liberdade, depende em tudo dos outros, e grita mais forte o desespero, quem sabe, o Senhor o chama. até dizem, vai, ele chama, vai até lá. O homem, tente imaginar, aquele cego é mendigo, seguramente não está muito bem limpo, certamente não tem, é mendigo, não tem vestes vistosas, até diz que deixando o manto, deu um pulo e foi até Jesus, o manto era símbolo da dignidade de uma pessoa, quem sabe seu manto fosse um conjunto de andragios, deixa tudo, quem pode lhe ajudar a fazer um caminho, estão em direção de Jerusalém, é ele. Podemos até vê-lo aproximar-se de Jesus, ergue a cabeça, não o vê, é cego, aqueles olhos estão arregalados, mas não veem, que queres? E a palavra, Senhor, que eu possa voltar a ver. A resposta de Jesus vai, tua fé te salvou, é, vai, quase que Jesus estaria a dizer, volta aí para a cidade, para a vila onde moras, conserva a fé, crer, e ele passou a ver. Quem sabe os olhos abertos, olha as montanhas, há muitas montanhas em torno a Jericó, montanhas rochosas, não tem uma vegetação, só rochas, somente pedras, recorda tudo, que eu possa ver novamente, quando vira no passado contemplar, está a rever tudo, o mar morto nas vizinhanças, ele lança os olhos para lá, mas especialmente olha para Jesus, e para os circunstantes, consegue ver, festeja, celebra, sorri, podemos vê-lo, e o Senhor retoma o caminho, e ele, o Senhor lhe dissera, vai, mas ele segue Jesus, então é como se dissesse, vem, e sobe, 25 quilômetros de muitas subidas, mas tem sentido a subida, o esforço, o caminho difícil, o percurso exigente, o trajeto que está a pedir as melhores forças, mas a palavra do Senhor o sustentou, e ele sobe, agora podemos nos colocar lá no lugar daquele cego, o Senhor passa pelo nosso caminho, talvez nem o percebamos, muitas vezes passa e não o percebemos, aquele cego tinha consciência de suas cegueiras, talvez eu deva pedir ao Espírito de Deus que me ajude a tomar consciência das minhas insuficiências, a tomar consciência de tudo aquilo que não me ajuda a ver sentido no caminho para Jerusalém, lá tem a cruz, é bem possível que ele olhe para mim e pergunte o que queres, é a hora de eu pedir ao Senhor que me ajude a ver, a perceber os caminhos para Jerusalém, aquelas experiências de cruz de cruz que a vida me apresenta lá em casa, na vida familiar, na vida profissional, que o Senhor me ajude a vencer cegueiras que me distanciam dele, que me afastam da verdade, que não me levam a Jerusalém e a ressurreição, o Senhor olha para mim, ele sabe quais são as cegueiras que me torpedeiam, que me fascinam também, que me cegam, que desfiguram a minha capacidade de amar, talvez eu deva dizer, Senhor, que eu possa ter forças para ir a Jerusalém, para abraçar a cruz, para haver sentido no teu seguimento, é hora de eu lhe falar, ele espera a minha palavra orante, que posso fazer agora, pronunciar agora. a lhe 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 lhe